Olá, boa tarde. A presidenta Dilma teve um encontro de trabalho com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta sexta-feira. Eles renovaram o compromisso mútuo com o aprofundamento da parceria estratégica e examinaram os principais temas da agenda internacional. Uma reunião entre autoridades brasileiras e russas também foi realizada no Kremlin, sede do governo russo. O objetivo foi intensificar a agenda de cooperação. Após a reunião, Brasil e Rússia assinaram acordos bilaterais nas áreas de esporte, educação, ciência, tecnologia, inovação e defesa. Entre 2001 e 2011, o intercâmbio comercial entre os dois países cresceu 357%, alcançando 7 bilhões 160 milhões de dólares. Em 2013, a Rússia assumirá a presidência do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo. E após a reunião de trabalho com as autoridades russas, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço da viagem oficial à Rússia durante entrevista à imprensa. Eles estão completando uma análise do que nós mandamos para cá, porque tem um hormônio do crescimento que a organização da Europa não permite. Então, eles estão completando, nós já mandamos todas as informações, então acreditamos que vai ser suspensa tão logo eles completem essas análises. Nenhuma garantia? Você está falando dos embargos dos três estados? Estou falando dos embargos da carne suína. Mas o embargo dos três estados? Bom, os outros países, eu ainda não tive nenhuma relação com eles. Nós vamos fazer, tomar todas as medidas para que nós nos enquadremos sempre nos requisitos da Organização Mundial de Saúde, nos requisitos fitossanitários de todos os países. Agora, vamos, no caso específico desses últimos embargos, vocês estão se referindo à China e ao Japão, nós vamos batalhar, primeiro para esclarecer, porque é um caso muito localizado, sem características de doença e de infecção. Assim sendo, nós vamos tentar esclarecer e vamos torcer para que o resultado seja o melhor possível para a produção brasileira. Não. Não, a Rússia não tocou neste assunto. Presidente, mais tênis? Não. O Brasil, no caso sanitário, houve uma demora muito grande na divulgação do resultado. Nós, inclusive, estamos olhando por que houve tamanha demora. A senhora acha que foi um problema isso? Eu ainda não tenho como dizer para vocês, porque nós estamos fazendo toda uma análise nesse sentido. A primeira informação que nós temos é que foram feitos vários exames, porque não tinha uma caracterização precisa de que havia o vírus. Não havia isso. Está claro que é incipiente. Está claro isso. Até que teve um efeito dominó ainda maior? Não. Não, não temo. Não temo. Agora, eu acho que os produtores todos vão ter de tomar todas as medidas. Nós vamos ter de ser muito transparentes. Nós vamos fazer todo o esforço nesse sentido. Aí não é só uma questão do governo, né? Faz também parte a iniciativa dos produtores em cumprir os requisitos internacionais. Lá na Inglaterra, houve aquela matança de gado para evitar o problema da vacina? É, mas lá havia epidemia. No Brasil não há. E para evitar a epidemia? Não há epidemia. A informação técnica é que está absolutamente restrito a este episódio. É um episódio. É bom que a gente trate disso com muita seriedade, porque senão nós criamos uma situação que não existe. No caso do Brasil, é um episódio. Não tem similaridade com o que aconteceu nos Estados Unidos. Não, eu acho que os países tomam as medidas para proteger suas populações, o que é absolutamente normal. Presidente, agora tem duas coisas. Uma, o Brasil veio e comprou o helicóptero, certo? 200 milhões de dólares. A expectativa do lado brasileiro, pelo menos do setor privado, era de que houvesse o fim do embargo da carne de três estados, que inclusive já foi anunciado no próprio Brasil. Nunca houve esta troca. Não, não é troca. Não, não houve. É simplesmente uma questão de... Não, me desculpa, mas nunca houve essa troca. A gente compra, mas não consegue levar o fim do embargo. Pois é, só que nós fomos... Nós, vamos tratar a questão de helicóptero junto com a questão, vamos dizer assim, aeronáutica. A Embraer teve os seus aviões absolutamente credenciados para entrar neste mercado. Inclusive, foi mencionado hoje o interesse no KC 320. E não só isso, como nós fomos classificados para tal. Então, nessa área, não estava em questão e nunca esteve, e nem pode estar, porque nós não podemos misturar carne com avião. Avião é uma classificação. Carne tem outros requisitos. Então, é assim e não é uma coisa que nós queramos ou não. Essa é a regra do jogo internacional. Eu consigo entender por que o governo brasileiro anunciou em Brasília, há duas semanas, que tinha havido o fim do embargo à carne de três estados. A senhora veio aqui com o presidente e não está, você não consegue levar o fim do embargo. Porque naquele momento, eu não sei de onde vocês tiraram o que tinha havido o fim do embargo. Não, não foi nós, presidente. Foi o Ministério da Agricultura que anunciou. Então, o Ministério da Agricultura estava equivocado. Porque o que o governo... É muito provável que haja. Mas o governo pediu, nos últimos dias, um item que diz respeito não só à Rússia, mas todos os países da zona do euro. E é essa questão que está sendo. Mas eu estou falando do suíno. O embargo dos três estados é de carne suína. Bovino, ninguém... Aqui não tem embargo de carne bovina. Por favor, não vamos criar um problema onde não tem. Por favor. O embargo dos três estados é exclusivamente de carne suína. E ele está no fim. E já esclareço que nada tem a ver com o episódio da vaca. Porque não há contaminação entre animais. Vamos precisar da nossa informação para a gente não prejudicar produtores brasileiros. A Síria, presidente, a senhora falou que expressou a expectativa do Brasil para uma solução política. Qual foi a posição do presidente Putin? A senhora pode detalhar um pouco mais dessa conversa? Foi bastante incisiva no que se refere a uma solução política. O presidente Putin disse não acreditar de maneira alguma que haja a solução militar possível para o conflito. Hoje, o agravamento da situação, presidente, os Estados Unidos anunciaram que vamos colocar tropas para a fronteira da Turquia com a Síria. E a Alemanha também. Então, enviar 400 soldados para a fronteira entre a Turquia e a Síria. Ou seja, aumentou a possibilidade de uma intervenção externa. Olha, eu vou me manifestar sobre isso com muita cautela. Porque eu acho que o Brasil, e acho que isso é uma grande vantagem nossa. Nós temos sido extremamente pessimistas no que se refere a soluções militares de conflitos internacionais. Até porque não tem dado certo. Ou seja, aqueles que defendem a solução dos conflitos através das armas, têm tido grandes problemas. Exemplo, Afeganistão, a retirada, estão retirando as tropas e continua a mesma situação no Afeganistão. A mesma coisa ocorreu no Iraque. E nós, hoje, vemos também que a situação, o que tem acontecido na Líbia, não é tão tranquilo assim. Benghazi não é um raio num céu azul. Não é isso. Então, nós achamos... O que o Brasil acha? Acha que não existe solução militar para o conflito sírio. Solução militar significa o seguinte. Há uma solução que implique em deslocamento de tropas e que resolva e estabilize a região. O que tem acontecido é que há e ocorrem intervenções militares que, ao invés de estabilizar, criam mais impasses, criam conflitos que duram uma... Vamos dizer que não acabam mais, que duram uma infinitude. Então, é uma situação que eu lamento se está agravando. Eu não estou acompanhando, até porque estive até agora, lá nessa reunião com o presidente Putin, eu não estou acompanhando se houve ou se não houve esse acirramento dos problemas. Agora, se houve, lamento, porque não acredito. E não é só eu que não acredito. Muitos países do mundo não acreditam numa solução militar para o conflito sírio. Mas não pode ter um risco de massacre, presidente, caso não haja uma intervenção nacional? Olha, lá na Síria a situação é complicada, é inequívoca o que o governo de Damasco é o maior responsável pelo início dos conflitos armados, pelas reações que existiram. Mas é também uma verdade que as oposições são as mais diferenciadas possíveis, muitas delas armadas por potências externas à Síria. Nós, brasileiros, ou seja, nós que representamos os brasileiros, que somos pacíficos, que vivemos em paz com os nossos vizinhos, defendemos que o conflito sírio tem se resolvido pela Síria. E, ao mesmo tempo, que não, aliás, que está claro que não existe nenhuma solução militar para essa crise. Que a solução tem de ser diplomática, através do diálogo, que nós apoiamos o alto representante da ONU para essa questão, o Lakidar Brahim, e supomos o seguinte, não é possível se acreditar numa solução militar mais. Não se pode acreditar nisso, nem torcer nisso. Presidente, uma coisinha, os russos já estão anunciando que vão tirar o pessoal deles de lá. E há especulação aqui de que o próprio Putin... Olha, eu não posso me manifestar sobre outros países e não vou me manifestar como é que vai desenrolar a situação na Síria. É uma situação muito complexa, que requer muita calma e tranquilidade. E não ficaria bem o Brasil ter uma posição leviana a respeito. Essa tem de ser... Tudo tem de ser encarado com muita tranquilidade. Para discutir embargos, tem de discutir quem fará os referidos embargos, porque não adianta, não é nós que vamos embargar, porque o nosso comércio com a Síria é pequeno, então é algo que tem de sair da ONU. Nós temos de pautar nossas relações internacionais na base do direito internacional, dos princípios estabelecidos pela ONU. E apostar na ONU como um instrumento para a construção da paz no mundo. Como apostar no diálogo, se as duas facções parecem não estar dispostas a chegar ao ponto de vista? Como apostar no diálogo, tem partes, vamos chamar, na terceira parte. Quem é a terceira parte? É a ONU e a comunidade internacional. Só tem essa solução, do nosso ponto de vista. Turma, obrigado. Gente, um abraço para todos vocês e eu espero, eu vou fazer aquilo, eu vou sentar naquele quarto lá e vou descansar. Mas sabe o que é descansar? Eu estou extremamente cansada. Não tem nem um bolinho? Não, não, bolinho não tem não. Bolinho engorda, gente. Estrogonofe também não, hein? Não, estrogonofe também não. Vocês comeram muito estrogonofe? Com carne brasileira. Com carne brasileira. Beijos para vocês. A Comitiva Brasileira retorna ao Brasil neste sábado e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.